Iliard está em contagem regressiva. Vai subir no octógono no UFC Rio no dia 3 de agosto. O lutador vai enfrentar o americano Iamical. Como parte da preparação, os treinos foram intensificados. Amigo pessoal de Yuri Marajó, Iliard recebe o apoio e treina com o Marajoara, com quem realizou sua última luta no UFC. Infelizmente tínhamos que lutar, mas acho que foi uma oportunidade que ele teve, tinha que agarrar e tivemos que lutar. Então, infelizmente lutamos, mas somos amigos, a amizade, como vocês estão vendo, continua a mesma, acho que o mais importante é isso. Dessa vez eu vou estar lutando contra um americano, vai ficar mais fácil que eu estou com a torcida do meu lado. Dessa vez a galera está meio, muito assim, tanto torcendo para mim, como torcendo para o Yuri também. Dessa vez eu estou com a torcida do lado. Aos 32 anos de idade, Iliard tem um cartel com 27 vitórias, 6 derrotas e um empate. Contra o americano no Rio de Janeiro, Iliard quer fazer uma boa luta e garantir vaga na disputa do cinturão da categoria peso mosca no final do ano. A expectativa é muito grande, né, porque lutar no Rio e lutar com o americano, então o calorzinho da galera torcendo para ti, é aí que a expectativa é bem maior. O que é isso?